Existe uma técnica que eu considero a melhor técnica de vendas, independente de para que produto ou serviço é, que foi uma técnica desenvolvida por um projeto de... Cara, não sei se foi... 30 anos, 13 anos. Durante muito tempo, tem que ver de novo lá a estatística. Durante muito tempo, houve uma pesquisa sobre os melhores vendedores e o que eles faziam. E foi gasto tipo 30 milhões de dólares nessa pesquisa. E essa pesquisa resultou num livro, um cara chamado Neil Reckham, que chama Spin Selling. Está escrito na postila, Spin Selling. Spin Selling é uma técnica de vendas que você faz perguntas. E a pessoa vai se convencendo, a partir das respostas, que ela precisa do seu produto. Ela vai escutando o que ela está respondendo e vai pensando, cara, eu preciso disso. Nem eu sabia que o negócio estava tão grave. Porque você tangibiliza para ela aquilo que ela está vivendo. Porque as pessoas vivem barulho mental o tempo todo. Barulho, 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 vozes, 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 vozes. Ela não consegue focar em uma coisa. Mas quando você pergunta, você coloca foco nela porque ela tem que te responder. E você fica esperando. Use o silêncio. Obrigado. Obrigado. Você percebeu? Quem fala primeiro perde. Esse é o jogo. As pessoas não conseguem lidar com o silêncio. Quando tem um silêncio, ela tem que fazer alguma coisa. Ela ri, ela fala, ela se mexe. É muito difícil lidar com o silêncio. Sabe por quê? Porque lidar com o silêncio é lidar com você mesmo. E muitas vezes você é um completo estranho para você. Então você chega em casa e a primeira coisa que você faz é ligar a TV. Porque a TV preenche o silêncio. E você não tem que ficar com você mesmo. E você não tem que ficar com você mesmo. Quando você consegue lidar com o silêncio, quer dizer que você está em paz com você mesmo e as vozes estão bem mais amenas. Não quer dizer que ela some, que ela nunca some. Mas ela está mais tranquila. O barulho mental está menor. Quando você faz uma venda, quando você vai convencer alguém de algo, use isso a seu favor. Quando você faz uma pergunta e fica em silêncio, você... A bola está com ele, ele sabe disso. A pessoa tem que responder. Enquanto ela não responde tudo aquilo que você precisa saber, você simplesmente faz silêncio. E abana com a cabeça como se ela não tivesse terminado. Ela pode até ter terminado, mas você fala... Até que a pessoa chega, cara, é isso, acabou. Ponto. É isso aí que eu tinha que falar. Entendi. Mas se você falou aqui tal coisa, me fala mais sobre isso. E a pessoa vai falar. A pessoa vai falar. A pessoa vai falar. A pessoa vai falar. Mas ela para de falar. Aí você... Mas você disse tal coisa que... Me explica melhor esse problema aqui. De onde que ele veio? Como é que ele apareceu? Aí a pessoa fala. Só que enquanto ela está falando, ela está ouvindo. E enquanto ela estiver ouvindo, ela está refletindo. Ou tendo a consciência do que ela está falando. Sempre que você fala, tem um HD da comunicação. É aquele HD que fica rodando ali, que você blá, 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 falando a tua linguagem. Só que tem um outro HD embaixo, rodando. Aí dentro do seu cérebro. Que é a consciência. Que é o pensar sobre o pensar. Que é você pensando sobre o que você está falando. Você está falando e você fala. Putz, acho que eu falei bobagem agora. Deixa eu consertar. Você está pensando, cara. Está tudo ao mesmo tempo. É exatamente isso que a pessoa que está falando também está fazendo. Pensando sobre aquilo que ela está falando. E ela começa a falar. Mas como é que surge esse problema? Se esse problema perdurar. Digamos que aí perdure durante uns dois anos. O que pode acontecer com a sua empresa? Mas tá, mas e aí? E depois disso? Vai piorar esse quadro? Pode ficar ainda pior? E a sua família? O que vai acontecer? E a pessoa vai falando. Aí ela está falando. Cara, eu não tinha pensado por esse aspecto. Vai ficar bem pior o negócio. Ela está se convencendo. Não é você que está convencendo ela. É ela que está se convencendo. Tá bom. Traz o microfone aqui. Tem uma menina aqui. Pelo amor de Deus. Vem cá. Traz aqui o microfone. Você levanta. Fala seu nome. As pessoas te aplaudem. É assim que funciona. A gente vai fazer um exercício agora. Que é ela vencer um desafio que ela tem. Qual o seu nome? Meu nome é Juliana. Vida para todo mundo. Oi, gente. Eu sou... Continua virada para todo mundo. Tudo bem, gente? Nossa, tem 700 pessoas mesmo aqui. Eu posso falar agora? Pode falar. Eu sou gerente geral de duas clínicas médicas. De especialidade médica e clínica de vacina. E eu vendo tratamentos endovenosos para idosos. Que tem filhos que nunca deixam os pais falarem, no caso. Então, no caso, você está falando da venda, do que o idoso já sabe e que ele gostaria de tratar. Só que o filho acha que não tem necessidade. Como que eu faço para convencer o filho daí? Você tem pais vivos? Só minha mãe. Tá. Você, como filha, em algum momento, você já achou que a sua mãe não precisava de alguma coisa? Não, em momento nenhum. Se você tivesse passado pela situação, o que te convenceria? Bom, no caso, a gente trabalha com saúde. E se eu sei que a minha mãe está em risco, de alguma forma, eu, de jeito nenhum, eu deixaria de investir na saúde dela. Teve alguma coisa que a sua mãe pediu para você e você simplesmente não deu? Não, assim, minha mãe não é de pedir muito, mas... É porque tem filhos, no caso, que gerem o dinheiro da mãe e do pai. Então, eles não querem que saia do bolso deles. Entendeu? Alguma vez a sua mãe pediu atenção e você não deu para ela? Não. Bem difícil. Legal. Então, pensa o seguinte. Você tem que se colocar no papel do teu cliente. Sempre. Por que eu estou fazendo essas perguntas para ela? Porque todos nós somos iguais. Todos nós temos os mesmos desafios. Todos nós temos os mesmos problemas. Quando a gente se coloca no papel daquela outra pessoa que está ali, a gente se esvazia da nossa verdade. E a gente se enche da verdade dela. A gente passa a pensar no mapa dela, não no nosso mapa. A gente passa a pensar com o olhar dela, não no nosso olhar. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar. E não cabe falar aqui, mas eu vou só abrir uma possibilidade aqui. Que é a questão do não julgamento. Cara, não julgamento, assim, é uma filosofia de vida. Quando a gente olha para o cliente, a gente vê uma situação dessa, por exemplo. E se a gente julga ele, a gente não consegue vender para ele. Porque a gente não está se esvaziando da nossa verdade e a gente não está se enchendo da verdade dele. Qual é o mapa dele? O que ele enxerga? Quando a gente já passou por aquilo, fica fácil. Porque a gente olha e fala, putz, eu já passei por isso e foi isso aqui que me mudou. Legal, você vai e usa. Quando você não passou por aquilo, você tem que se encher da verdade do cara. Tem que entender ele. Cara, o que ele faz? Você é uma pessoa tímida. Um pouquinho. Fiquei hoje. Você ficou. Você não é. Você ficou com vergonha das 700 pessoas olhando para você. Tá bom. E... O que você está sentindo agora? Ah, estou só tremendo. Tá bom. Legal. Pensa o seguinte. As pessoas que são tímidas, geralmente elas são centradas muito nelas mesmas. Porque é aquela coisa de eu tenho vergonha disso, nossa, eu não consigo fazer tal coisa, e eu acabo olhando para mim e não olhando para o outro. Eu acabo não prestando a devida atenção no outro. Eu fico prestando atenção nas minhas dores, naquilo que eu preciso, naquilo que eu tenho que vender, naquilo que eu... Só que enquanto você olha muito para você, você não consegue entender o lado daquele cara. Sim. Tudo bem. Talvez ele não queira gastar o dinheiro para os pais. Mas... Por quê? Onde que está a emoção ali? Onde que você entra ali? Onde que você abre uma chave ali e o cara... Puta, o cara desmonta. E, cara, isso significa você entrar profundamente na vida daquele cara e fazer perguntas e entender para que você descubra onde está a chave. Que tem algum lugar que você vai colocar a chave e por trás daquilo de... Cara, minha mãe não precisa disso, vou gastar uma puta grana. Cara, não. Tem alguma coisa ali dentro que está fazendo aquela atitude. E é lá dentro que está a resposta, não é fora. Quando você entra na emoção, é muito mais tranquilo, é muito mais fácil você entrar na razão. Porque você explica características. Mas quando você vai lá para dentro, quando você entra na emoção do outro, você acaba entrando na emoção do outro com a sua emoção também. E aí você abre o outro para você se abrir também. E muitas vezes, quando você não quer se abrir, você não consegue entrar na emoção do outro. E aí as pessoas ficam muito mais na superficialidade da razão, que não convence, mas é muito mais confortável. Entrar na emoção do outro é desconfortável. Porque você acaba entrando na sua emoção também. E se você não fez as pazes com as suas próprias histórias, o que acontece é que você não consegue entrar na emoção do outro porque vai despertar as suas histórias que você também não fez as pazes. É lógico que eu estou falando de um nível de persuasão que é muito além de gatilhos mentais. Gatilhos mentais é puramente técnico. Mas quando você se conecta verdadeiramente com o outro, cara, quando você entra ali, quando você entende o porquê daquela situação, aí sim você começa a ter argumentos para falar emocionalmente sobre como que aquele cara consegue destravar. Porque ele está travado. Ele ama a mãe, mas ao mesmo tempo ele não quer gastar o dinheiro, mas ele acha que o dinheiro é importante, mas a vida da mãe dele é importante, mas ele acha que talvez seja a frescura da mãe porque ela já falou alguma coisa que ele também achou frescura. E aí tem os embates internos de família, aí a mãe fala uma coisa, aí ele briga com a mãe, ele vai embora, cara, minha mãe não me entende. Cara, são as brigas, são os embates familiares. Para você entender mais profundamente esses embates, existem algumas coisas. A primeira coisa é, onde que está a sua emoção? O que está aí dentro? E como que você entra lá? Como é que você pergunta? Como é que você escuta as histórias e você entende? Cara, eu entendi, eu estou te vendo. Tem uma frase muito forte que é, eu vejo você. Eu estou te vendo. Eu estou aqui. Eu estou presente. Estou te vendo. Quando você faz isso com esse cara, você destrava. Eu não vou te dar uma fórmula de pé em cinco minutos de como que você convence esse cara a pagar um tratamento para a mãe. Sim. Que não é tão barato. Que não é tão barato, mas não é questão de preço. Tipo, é a vida dos pais dele. Não existe uma fórmula secreta para isso. Fala isso que vai funcionar. Mas eu vou te dar algumas ferramentas. E a ferramenta é você entrar muito mais na emoção dele e na sua emoção também. Entendeu? Sim. Vou melhorar as perguntas também, né? Para poder achar essa razão. emoção do filho, talvez. Isso. Pode ser. A gente vai começar, então, as perguntas agora. Tá bom? Mas eu quis chamar você porque você estava assim, ó. É, eu queria perguntar isso porque é o que eu mais sofro todos os dias. Apesar de que eu vendo muito bem, graças a Deus, mas ainda são coisas que... Mas por que você queria perguntar isso? Por quê? O que te motivou a perguntar isso? Porque é um desafio meu todos os dias. Eu faço isso todos os dias. O que esse desafio causa em você? É muito difícil perder para mim. Tipo, a gente já tem uma meta, certo? E todo mês eu não consigo bater meta. Quando eu vou fazer o meu pós-vendas, é sempre esse problema. Do filho que daí vai embora. Ah, vou conversar. Vou ver certinho. E daí depois eu sei que foi por isso. Porque ele achou caro. E daí a gente já sabe ali, mais ou menos, eu trabalho com isso há oito anos, né? Então eu já vou conhecendo o meu nicho, eu vou sabendo quem, como é. E por que perder um problema? Ai, daí eu acho que é uma coisa lá de trás. Lá de trás quando? Ah, quando eu era pequena. Meu pai, alguma coisa assim. Por quê? O que tem em seu pai? Nossa, sério? Você não está filmando isso, né? Ah, meu pai era uma pessoa... Ah, ele era... Coitado, ele... Tipo assim, ele era bem ruim para a gente, para a minha família. Eu acho que vem disso. Assim, chegou uma época na nossa vida que a gente perdeu tanto que quando eu cresci eu não queria perder mais. Não quero perder mais. Tipo assim, isso também. E eu acho que é isso. Perder é uma coisa ruim para mim. Entendi. O que eu acho curioso é que você tem uma relação de você não quer perder por causa de uma história familiar, por causa de mães e filhos e pais, relações familiares entre pais e filhos, e você trabalha justamente com isso. Nossa, nunca nem tinha pensado nisso, Conrado. Não é? É verdade. Por isso que eu falo, tem uma história aí dentro. Sim. Enquanto você não entrar em contato com essa tua história, você não vai conseguir entrar em contato com a história do teu cliente. É. E aí você não vai verdadeiramente entrar e entender qual é o motivo desse cara. Sim. Entendeu? Sim. Entendi. Trabalha isso. Pode deixar. Tá bom. Vou procurar agora. Palmas! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto